O convidado que eu trago hoje é meu conterrâneo Vem da minha querida e amada Campina Grande, a rainha da Borborema Senhoras e senhores, o Cantos e Contos em TV Correio Apresenta Fabiano de Maranh Vamos de morrer, paraíba Canta assim comigo Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou rei da raquejada, puxo boi desde menino O que é de garrota e gordo, derrubei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro, pra luta vaquejada vem pro brasileiro Clevo, alemê Isso é Fabiano de Maranh Valeu boi, valeu vaqueiro, pra luta vaquejada vem pro brasileiro Bom dia, paraíba Que honra tá de volta aqui Estranão maravilhoso Isso é programa 500 e contos Levanta todo mundo, levanta, levanta, é minha paraíba Minha maior alegria é festa de apartação A meu patin Jesus Cristo, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, pra luta vaquejada vem pro brasileiro Cachaça e mulher bonita, pra luta vaquejada vem pro brasileiro Cachaça e mulher bonita, pra luta vaquejada vem pro brasileiro E tome forró Pra ver a queda do boi o cabra tem que ser macho Cachaça e mulher bonita, pra luta vaquejada vem pro brasileiro Cachaça e mulher bonita, pra luta vaquejada vem pro brasileiro Essa aqui é a cara do São João Oh, saudade Meu miguola, se tamo junto, meu irmão Eboi, eboi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, corisco e trovão No brilho de um raio, de um cavalo baio Na escuridão Voando e aboiando num cavalo alado Levando seu cado pro reino encantado Já velho e cansado Marcado, ferrado No seu coração Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Fugindo seu gado no pé do morão Num grito de sorte No aboio de morte Explode a boiada no seu coração A porteira se abriu Um cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi Meu Sassi Lincoln Maia é o nome dele Alô, Seu Soares Meu poeta Pedro Tamo junto, meu poeta Alô, Luquinha E essa aqui, ó É o Marcelão A gente tem que poder se juntar de vez Compartilha tudo no sertão Acorda ouvindo o chocalho da rei A gente tem que poder se juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro No nosso quintal Colheio tomate, cebola Banho de açude, almoçar De noite um bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar E não pode faltar sanfona No canto dos encontros Eu faço E tome forró Fui um forró Pra cá, caicó Ninguém botou No forró, botou Eu fui um forró Pra cá, caicó Ninguém botou Ninguém botou No forró, botou Ninguém botou No forró, botou Ninguém botou No forró, botou Ninguém botou O Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava Ninguém botou no forró, botou Ninguém botou no forró, botou Ninguém botou no forró, botou Ninguém botou Tinha pra mais 17, setecentos Tá enganado, 16, setecentos Fica lá, 17, setecentos Ninguém botou no forró, botou Ninguém botou no forró, botou Ninguém botou no forró, botou Ninguém botou O Zé Caxanga! Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Pra depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos já roubam qualquer Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já lançou o meu molhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Que energia, que alegria, meu irmão Bom dia, Cléber, bom dia, Paraíba Bom dia, querido, bom dia, meu irmão Que eu agradeço de volta aqui ao Cantos e Contos Pois é Agradecer de verdade Meu amigo Celso Soares, nosso poeta Pedro Que estão sempre nessa produção maravilhosa Agradecer à TV Correio Pelo carinho de sempre Pela força de sempre Que dá aos artistas da terra da Paraíba Obrigado de verdade Pela honra de estar aqui Pelo privilégio, né? Estamos invadindo a sua casa Pra levar muito forró Domingo cedinho, ó Oito e pouquinho da manhã Já podem afastar o sofá Afastar tudo aí Pra gente dançar e começar a semana bem Com o pé direito Coisa boa, Fabiano Quem me conhece Quem nos conhece Sabe do carinho E sempre muito recíproco Eu quero falar da minha alegria Em receber você aqui Nós que estamos nesse projeto A convite do Celso, do Pedro Da TV Correio Há pouco tempo Três meses, mais ou menos E receber os amigos que eu tenho E acompanhei toda a história Essa figura aqui Esse cara Além desse talento todo Que hoje o Brasil Já conhece e reconhece É um dos seres humanos fantásticos Que quem tem O carinho, a alegria O prazer de tê-lo como amigo Sabe do que eu tô falando Obrigado, Fabiano Do ser humano bom, do bem Coração maravilhoso Esse cara aqui é fera Obrigado, Fabiano Mas eu quero falar também, Fabiano Sobre Duas coisas Primeiro Nesse início de programa Que é um programa especial Um programa Inclusive Onde nós rendemos Todas as homenagens Ao maior Da nossa música Que se vivo estivesse Hoje Estaria fazendo 108 anos de idade Seu Luiz Gonzaga Eu quero pedir uma salva de palmas A todos De todos De todos De toda a Paraíba E conversava ali Com o nosso poeta Pedro Fernandes E em homenagem E o nosso programa É todo homenagem Ao nosso rei do Baião Ao nosso Luiz Gonzaga Ao poeta Pedro Passou pra mim Dizendo A música de seu Luiz Acendeu minha emoção Meu peito Tem um zabumba No lugar do coração Que batuca Com saudades De nosso rei Do Baião Merece uma salva de palmas Salve, salve Luiz Gonzaga Paraíba Fabiano Receber você aqui No dia de aniversário De vida Se vivo estivesse Como eu disse Luiz Gonzaga Faria 108 anos Num programa Em um ano Em que estamos homenageando Pinto do Acordeon E você como Um jovem talento Que Trapassou fronteiras Inclusive a gente vai falar Sobre isso daqui a pouquinho Também É uma responsabilidade Muito grande Que você hoje Sabe lidar muito bem Com isso Pra mim é responsabilidade Grande Porque estar aqui No dia do aniversário De Luiz Gonzaga E cantar o Rei do Baião É uma alegria muito grande Todo sanfoneiro Todo cantor de forró Ele deve Por obrigação Saber cantar Luiz Gonzaga Porque é o nosso professor maior Homenagem Vamos cantar Luiz Vamos cantar Luiz Luiz Gonzaga Paraíba Nordeste Brasil Numa tarde Vem Tristonia Cadu muge Sem parar Lamentando Seu vaqueiro Que não vem Mas a boiá Não vem mais A boiá Tão dolente A cantar Bom vaqueiro Nordesteiro Morre sem deixar que estão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Vou virar O seu cantar Meu irmão Sacudido numa cor Desprezado do senhor Só o lembrado do cachorro Que ainda chora Sua dor É demais Cantando A chorar Por amor E a sanfonia vai cantar agora e diz assim Todo mundo E a sanfaced Cober Música Música Viva Luiz Gonçalves, o rei do Bahia E o Marcelo Luiz Esta é a Ótica Diniz Unidade de Sapé Com atendimento especializado e obedecendo todas as normas de segurança Óticas Diniz A maior rede de óticas do Brasil A sucata do Edinho está em três endereços João Pessoa, Mata Redonda e Mamanguape Lá você encontra peças para o seu veículo de qualquer marca nacional ou importado Sucata do Edinho, o shopping das peças Galinha de capoeira, carne de sol e buchada Gente, olha, estamos de volta com o nosso programa Cantos e Contos deste domingão Domingo especial, 13 de dezembro Um domingo especial onde nós estamos dedicando esse programa ao nosso rei do Baião, claro Rendendo todas as homenagens ao nosso eterno Luiz Gonzaga Mas olha, mês de dezembro é mês de que? É mês de muitas confraternizações É mês de nos prepararmos para Natal, Réveillon e, claro, de receber um ano próspero que vem pela frente E aí muita gente faz como eu A gente pensa logo em mudar tudo, né? Comprar coisa nova Preparar a casa para receber família Se confraternizar com os amigos Mas a gente tem uma dica muito bacana E eu quero trazer aqui, meu amigo Vem pra cá, Magão Armazém Paraíba Muito bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu irmão Bom dia, pessoal de casa Pois é, Armazém Paraíba, dezembro aí Natal chegando E o Armazém com muitas promoções, muitas novidades E eu estou aqui para convidar você, viu? Então não perde tempo não, tanto na loja quanto no nosso site Eu tenho um VTzinho, Kleber, para chamar o pessoal Ah, tem? Então, atenção, Paraíba, prepara, segura, Armazém Paraíba O Natal está chegando, comece a se preparar Muito bom dia, você que está acompanhando Cantos e Contos Estou aqui no Armazém Paraíba, da loja da Lagoa De portas abertas, hoje sim, Domingão Agora é o seguinte Pensou em presente de Natal, pensou no Armazém Paraíba E eu vou te mostrar algumas opções Para você aproveitar tanto na loja ou no site Então acompanha comigo Olha só, falei de presente Muita gente está querendo registrar os momentos No fim de ano agora, com a família, com os amigos Mas está sem smartphone Aqui tem, viu? A maior variedade de aparelhos celulares Do mais simples ao mais completo Aí vai reunir todo mundo em casa Mas está faltando a TV Olha só, aqui no Armazém você vai encontrar a TV De várias marcas e modelos Agora não estou falando qualquer TV não, viu? Estou falando Smart TV É isso aí Tanto para os homens e mulheres Achei a novela, achei o joguinho Mas tem mais presentes para você aproveitar Aqui no Armazém Paraíba Bicicleta O Armazém é referência em bicicletas De várias marcas também Modelos Aro 26, Aro 29 Para você pedalar Eu acredito que é um lindo presente Para você dar e aproveitar, viu? Armazém Paraíba Isso aqui é só uma palhinha Mas tem muito mais Tanto na loja quanto no site O site é simples www.armazempb.com.br Hoje eu estou aqui na loja da Lagoa, certo? De portas abertas Mais gás O Mangabeira Santa Rita Baiei Mangabeira da José Fataveira E o Shopping Mangabeira De portas abertas Então aproveita A promoção de Natal E amanhã Todas as lojas de portas abertas Promoção de Natal É no Armazém Paraíba Simbora! Que maravilha Armazém Paraíba Então olha É a Paraíba toda No clima do Armazém Paraíba E olha Armazém Paraíba Fabiano Guimarães Tem que ter forró, não é isso? Nosso parceiro também, né? Chico Paraíba Mandar um abraço para o Chico Para o Evelazio Em Campina Grande Carlos Herrera Tamo junto também Só filé Galera massa do Armazém Paraíba Fazer forró Agora quer que os dois dançam Os dois vão dançar agora Eu não vou cantar não Mas a gente arrisca na dança Eu também Como quem não canta dança Em nome do Armazém Paraíba Puxa meu patrão Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamada de matuto Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do carro Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamada de matuto Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do carro Eu sou um doutor também Isso é Armazém Paraíba! Valeu, Cléber! Obrigado, viu? Valeu, Magão! Valeu, Fabiano! Valeu! Tamo junto! Isso é Armazém Paraíba, minha gente! Valeu! Um beijo grande! Armazém Paraíba! Mas vamos fazer forró, né, Cléber Oliveira? Pra quem tá em casa E pra quem tá aqui A gente não pode deixar de tocar E homenagear também Dois dos maiores compositores do Brasil Que é Antônio Barros e Cecel E a gente canta assim Vamos fazer homenagem paraíba! Isso é Fabiano Guimarães, hein? Como é que é? Ô, Barros e Cecel Assim, ó Morena, porrozeiro do cangoço suado Tô ficando arriado por você, meu bem Comecei rebolando Teu corpinho fica mole Nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração na gente chega lá Beija que a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente Que inventou o forró? Fez a Morena levantar a foto Ele é um artista, trabalhou bem E a Morena canta pra mim Vai do Xenê, 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 Xenê Xenê, 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 Xenê Xenê, 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 Xenê Vou fazer tudo pra ganhar o Xenê Xenê, 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 Xenê Xenê, 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 Xenê Xenê, Xenê, Xenê A Sampunha chora Oh, forroza Morena forrozeira do cangoto suado Tô ficando arriado com você, meu bem Comecei rebolado, teu corpinho fica mole Nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração na gente chega lá Beija que a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xenê, 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 Xenê Com você, meu bem Xenê, Xenê, Xenê Quem foi esse inteligente que mentou o forró Fez a Morena levantar a palca Ele é um artista, atrapalhou bem E a Morena forrozeira é de quem Tiver disposto pra ganhar o Xenê Xenê, 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 Xenê Xenê, Xenê, Xenê Xenê, Xenê, Xenê Vou fazer tudo pra ganhar o Xenê Xenê, Xenê, Xenê Xenê, Xenê, Xenê Xenê, Xenê, Xenê Canta assim, Paraíba O forró daqui é melhor que o teu O serponeiro é muito melhor As morininhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar Na entrada tá escrito É proibido É proibido Cochilar, cochilar, cochilar É proibido Cochilar É proibido Cochilar, cochilar, cochilar É proibido Cochilar, cochilar Isso é Fabiano Guimarã O forró O forró daqui é melhor que o teu O serponeiro é muito melhor As morininhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar Na entrada tá o quê? É proibido Cochilar, cochilar, cochilar É proibido Cochilar Aquilo é João Cleve que tá ali, é? Ah, rapaz Bora, João Cleve É proibido Cochilar, cochilar A poeira sobre o subodense A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro E pro dinheiro ganhar Que ele leu na entrada Que é proibido Cochilar, cochilar 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 É show Sabemos que neste momento Estamos enfrentando tempos difíceis Mas com a certeza De que juntos passaremos por mais essa Estamos voltando E preparados para recebê-los Com total segurança Ao chegar Fazemos a aferição de sua temperatura Tapetes sanitizantes estão prontos Em nossa entrada Para a devida higienização dos calçados Alquim gel Posicionado em pontos estratégicos Por todo o ambiente Mesas com distanciamento De segurança recomendado Nossas louças e talheres São lavados e esterilizados Sob alta temperatura Em seguida Embalados e levados A sua mesa Para que apenas você Tenha contato direto com eles Enfim É assim que vamos nos encontrar Sempre pensando no melhor Para você E sua família Vessa Grill E você Sejam muito bem-vindos Deixa eu fazer um registro aqui Primeiro mandar um abraço Muito carinhoso Para meu amigo Seu Diniz Família toda Dona Lúcia André Caetano A família Óticas Diniz Prime Um beijo grande Para todos vocês Obrigado pelo carinho Eu tenho outros registros A fazer aqui Primeiro Esteve aniversariando ontem É o nosso amigo E empresário Vitor Asciola Vitão Deus continue lhe abençoando Muita saúde Paz Sucesso ainda mais Para você Vida longa Que papai do céu Os abençoe Outros registros A fazer aqui Primeiro Sobre quem aniversaria Agora nesta quarta-feira Dia 16 É a nossa querida Geusinha Dantas Geusinha que está sempre aqui Com a gente também Nos prestigiando Acompanhando a gravação Do programa E dia 17 Quinta-feira Estará aniversariando O nosso querido editor Danilo Campos Danilo obrigado por tudo Meu irmão Saúde Paz Vida longa Receba da família Cantos e contos Os parabéns E o nosso desejo De muito sucesso Ainda mais sucesso E que Deus continue Lhe abençoando Gente olha só Quem também está aniversariando Nesta quinta-feira Dia 17 É o engenheiro civil Empresário Nosso amigo João Feitosa Leite Parabéns meu irmão Saúde Paz Vida longa Que Deus abençoe Beijo grande Parabéns para todos aí Mas Eu quero fazer um registro aqui Por favor Fecha aqui Você falou em ótica Diniz Eu estou usando ótica Diniz Você está usando ótica Diniz Prime Muito bem Pessoal de Campina Grande Também um abração Juliano está assistindo a gente Juliano Diniz Como tem estilo Seu Diniz aqui em João Pessoa Um abração para você Estou aqui usando Então você tem bom gosto Diniz Exatamente Tom Ford Maravilha Um beijo grande Família ótica Diniz Prime Agora mostra aqui por favor Honey Quero abraçar a galera Das gravatas e companhia Gravatas e companhia É nosso parceiro Patrocinador Quem nos veste também Aqui no programa Cantos e Contos Então um beijo muito carinhoso Meu amigo Expedito Obrigado pelo carinho Pela parceria Ney Rob Para sua família toda Mostra aqui Honey Mostra aqui para a galera Gravatas e companhia Obrigado pelo carinho E parceria de todos vocês aí Receba o carinho Do programa Cantos e Contos Vamos fazer música agora? Vamos fazer? Vamos embora Vamos trazer para essa galera Vamos dar o que esse povo quer Forró Vamos embora Pode ser? Ah Hum Já são Hum Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Canta pra mim, vai O problema não é você Tenho um receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração Sucesso é vaqueiro Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Alfa Rosa África Geniz Essa eu uso e recomendo Agravatas e Companhia Moda Masculina tem a roupa que você procura para toda ocasião Produtos de qualidade do clássico ao casual Marcas como Baresi, Fidele, Individual e High Steel Que lhe garantem conforto e durabilidade Na rua Manuel Torres, número duzentos e quarenta e três No Jardim Treze de Maio Siga-nos nas redes sociais E fique por dentro das melhores ofertas Gravatas e Companhia Um novo estilo de vestir A rede de frigorífico Acreboi Cobre qualquer oferta E desafiamos quem tenha menor preço Nossos gados são engordados e tratados em nossas próprias fazendas A loja da torre continua com grande promoção para atacadista Frigorífico Acreboi Nascido de uma base familiar e natural da cidade de Pombal, Paraíba O Grupo Barbosa chega à marca de vinte anos no mercado Contando com cinco lojas Sendo três lojas na cidade de Pombal Grupo Barbosa Home Center Lojão da Cerâmica E Grupo Barbosa Ferragens E mais duas distribuídas entre as cidades de Patos Grupo Barbosa e Cajazeiras Lojão da Cerâmica Uma nova filial está sendo entregue na cidade de Souza, Paraíba Uma história de construção e de união entre irmãos Agradecemos aos mais de 60 colaboradores E a todos os seus clientes Que não são apenas clientes Mas sim amigos Que nos ajudaram a construir essa história E olha só, minha gente Falar aqui das óticas de NIS Prime Porque toda a Paraíba já sabe dessa nossa grande parceira E eu quero falar, gente, sabe por quê? Porque as óticas de NIS Prime Possuem ambiente sofisticado Voltado para a construção De um relacionamento mais direto com o consumidor Valorizando assim o acolhimento e o bem-estar Então pode vir tranquilo Seguimos todos os protocolos de segurança Óticas de NIS Prime Fica na rua Antônio Rabelo Júnior Número 161 Na loja 3 Isso lá no Eco Business Center Então venha nos visitar Venha conhecer Telefone para contato é o 3508-0306-1996870332 E no Instagram E no Instagram Siga lá Arroba 339-339-5 não é o bairro do Rangel No bairro Claro, aqui é em João Pessoa E o telefone para contato Agenda aí no celular Telefone 98803-4129 É Casa dos Troféus, Medalhas e Estruturas E olha só gente, de volta aqui com o nosso programa Cantos e Contos Especial, um programa deste domingo 13 de dezembro de 2020 Recebendo aqui Fabiano Guimarães Data de aniversário Se vivo e estiver 108 anos O nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga A gente vai continuar homenageando aqui, inclusive falando em homenagens Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, viu Patinha? Porque agora eu quero chamar as ofertas do Lojão da Econômica É rapidinho, a gente volta com muito forró Seja qual for sua cor preferida Pinte aqui no Lojão da Econômica Material de Construção E garanta sua tinta e quine na máquina de cores Pronta em minutos Nesse verão de cores, remove sua casa com o Lojão da Econômica Material de Construção e as tintas e quine São milhares de cores pelo preço do branco Vem aproveitar em até dez vezes sem juros Lojão da Econômica Material de Construção Desde 1975 Muito bem dado o recado, Lojão da Econômica Agora vem aqui, Poetinha Fabiano Guimarães Você sabe que esse ano o programa Cantos e Contos homenageia um dos grandes nomes da nossa música E referência para muitos artistas Pinto do Acordeon Nada mais justo que homenageia esse grande artista Esse grande ativista cultural, defensor Um verdadeiro grito de resistência da nossa cultura, da nossa música Pinto Grande Pinto que fazia assim Como é que era? Pra chegar nessa festa tão linda Só Deus sabe o que já passei Rasguei o coro dos abombas, sanfona já desafinei Joguei minha sorte na estrada, olhei a poeira e o sol Já cantei, já sofri, já chorei, tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró Os aplausos do Bessa Grill Tudo só por amor ao forró Até a voz falha de saudade, né? Essa homenagem, essa homenagem e aí você pela forma sempre muito respeitosa, zelosa e com muito amor que você trata A gente se emociona falar em Pinto porque Pinto é uma grande referência que eu sempre tive Fui um amigo de Pinto, sou amigo dos filhos dos netos de Pinto, João Lima, Humor Lima, toda a família de Pinto do Acordeon E com certeza é uma família de músicos, de artistas Então ter convivido com Pinto do Acordeon pra mim foi uma grande alegria E por isso que a gente se emociona ao falar em Pinto, né? Verdade, verdade E é uma honra Tanto pra mim, imagino que pra você, pra os meninos todos aqui Estar num palco primeiro, numa data como essa Onde a gente celebra a data de aniversário que se vive se tiver 108 anos do Rio de Baião Luiz Gonzaga E você agora vai receber o troféu Programa Cantos e Contos Troféu Pinto do Acordeon E quem vem deixar aqui, vem entregar na sua mão esse troféu É o nosso amigo, o empresário Manuel da Farmácia Essa fera também Conhece essa fera? Aqui é do coração Querido Manuel da Farmácia Gente, vamos aplaudir! Salve, salve! Pinto do Acordeon Salve, salve Luiz Gonzaga Salve, salve Pinto do Acordeon Isso aqui ó É pras pessoas que torcem pelo meu trabalho Que estão em casa aí A gente que vem aproximadamente 5 anos nessa batalha Cada vez aprendendo, cada vez abrindo portas Muitas vezes portas estão fechadas Mas a gente tem aquela garra Aquele amor pela música Pra gente dar a volta por cima E receber isso aqui ó Isso aqui é pra vocês, com certeza Viva Pinto do Acordeon Coisa linda Obrigado Manuel Obrigado Manuel da Farmácia Você é merecedor Você é merecedor de todas as bênçãos E você quando fala 5 anos desse trabalho 5 anos desse projeto Fabiano Guimarães Passa um filme na cabeça Um retrospecto Desses 5 anos E pra minha alegria, pra minha honra Estive nesses 5 anos Com certeza, é verdade Participando, testemunhando E fazendo parte dessa história De muito sucesso Eu fico muito feliz Obrigado Eu fico muito feliz em ver isso Em Genebra E em breve em 2021 Vem uma grande novidade da gente É, a gente vai estar contando isso Pra Paraíba e pro Brasil Você já tá adiantando muita coisa Vamos adiantar um pouquinho pra Paraíba aqui né A gente pode dizer, pelo menos pra Paraíba Que 2021, pra gente compensar Um pouco da falta Que o forró nos fez Estaremos levando Pra Europa Pra muitos países da Europa Um pouco Da nossa cultura Da nossa música Através do maior e melhor São João do mundo E eu ter a honra de estar lá Pra mim é E pra mim é uma alegria Pra mim é uma alegria Fazer parte desse projeto Vamos embora A Europa nos aguarde Vai ter forró por lá Estaremos lá Mas como a gente tá passando, Cleber Foi um momento muito difícil Muitas famílias perderam muitos, queridos Muitas famílias ficaram tristes Nessa pandemia Mas eu tenho certeza Que Deus está conosco E quando tudo isso passar Teremos uma vida muito melhor Do que aquela que a gente tinha antes Dessa pandemia E pra agradecer a Deus E pra entregar sempre Cantos e contos a Deus Pra entregar a sua família Que tá assistindo em casa Nas mãos dele Eu digo isso Sempre sorria Entrega teus caminhos ao Senhor Confia nele Que ele tem o melhor Pra sua vida E por isso Que eu digo assim Porque quando tem uma Duas pessoas falando No nome de Jesus Cristo Ele está entre a gente E eu canto assim Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real É real Em meu bem Entregue Sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus Deus os trouxe aqui Para aliviar Os teus sonhos Se canta pra mim, vai É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seis Talvez Solta a voz e canta pra mim assim E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Continua e manda Fazer você chorar Mas Deus te quer No saxofone é o Marcelo Mas saxofone é o Marcelo Então é isso aí Que Deus abençoe sua família Que tá em casa me assistindo Seja sempre bem-vindo Que Deus abençoe esse programa Cantos e contos Abençoe a toda produção Abençoe a TV Correio Que consiga sempre levar alegria Levar muito forró Logo no dia de domingo Um dia abençoado e sagrado A gente já começa a semana Levando muito forró E levando muita cultura Esse é o programa Que respeita a família paraibana E que leva sempre o melhor até você Pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrir Palmas pra Jesus Cristo Que é assim que toda honra e toda glória Que coisa linda Que coisa linda, meu irmão Que coisa boa Mas você prometeu Arrasta-pé Vamos puxar Eu saio do chão agora Eu quero ver o Bessa Grill E quem tá em casa saindo do chão Pode ser? E cantando comigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 João Paulo Aqui no sax O nosso querido Marcelo Valeu Marcel Nos teclados Jefferson G Na bateria Fumaça Batera E o nosso querido Boizinho, o nosso assistente A nossa produção, Boizinho Pra encerrar e pra não despedir da galera Vamos assim, deixa eu chamar aqui Vem pra cá meu filho, vem pra cá João Kleber Hoje tenho a alegria de ter nos prestigiando Esse cara aqui que é dono do meu coração e da minha vida Paraíba, TV Correio Obrigado por tudo Aqui eu me despeço com muito forró E a homenagem a Luiz Gonzaga, né? Vamos fazer assim Salve, salve, seu Luiz Como é que acontece? Aproveita, espincha, pagode É quente, é forrão Pra toda essa gente Eita coisa boa Eita, peço, vá Hoje aqui a palha voa Vamos gente aproveitar Hoje aqui a palha voa Vamos gente aproveitar No resto lenda Se fome não é mole Todo mundo aqui se bolo E nesse seu resto nega Isso é fondeiro que não só faz resto Vou me mostrar um pouquinho agora Mais um pouco mais E não o som maior Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, Luiz Gonzaga Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Boeira e carpão Viva o Canto dos Encontros Tamo junto, Paraíba! E a saudade no coração Lá uê, lá uê Lá uê, meu sax, vai! Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, obrigado, Bessegrinho!